Oi oi naturais, o vídeo de hoje eu vou falar de alguns produtos que eu usei e que eu continuo usando. Vocês sempre me perguntam quais são os produtos que eu uso, que eu recomendo e coisa parecida. Então eu vou dizer a experiência que eu tenho com uns produtos que eu tenho aqui. O primeiro produto que eu vou dizer é sobre a Real Natura, que não liguem pelo estado do frasco, mas ele é desse gênero aqui. Eu usei a linha toda. Algo positivo que eu tenho a dizer sobre a linha da Real Natura, o nome desta é puro tônico de ácido. Funciona bem com o meu cabelo, não tenho tipo nada a dizer sobre, ah, ele promete uma coisa e não cumpre. Ele diz aqui atrás que ele possui ação rápida de uma quantidade e queda. E isso eu notei logo no princípio. Agora, um ponto negativo dos produtos desta linha em especial. É que ele tem um cheiro muito horrível. Não vamos dizer que o cheiro não é suportável. É suportável. Só que todos os produtos dessa linha, puro tónico de alho, cheiram a alho e tem uma mistura de um perfume para tentar amenizar o cheiro, só que não é agradável. O cheiro, dizem que o cheiro não fica no cabelo. O cheiro fica no cabelo. Se você não pôr nada depois, tipo um, na hora de finalizar, se tu não pôr um produto que tenha um cheiro mais ativo, ele não vai cortar o cheiro desse produto. Então, eu usei até o tónico de alho. Então, o cheiro estava muito forte no cabelo. E eu não gostei do cheiro. Mas, eu gostei da ação que ele trouxe, da ação que ele trouxe para o meu cabelo. E também, algo que eu gostei muito desta linha, por acaso, é que eles têm a máscara em um quilo. Sooo... Desculpa. Em um quilo. Então, eu levei seis meses para acabar esta máscara aqui e o shampoo também. Mas o condicionador é o único ponto fraco que demora pouco tempo para acabar e ele tem quase a mesma consistência que a máscara. Mas, em geral, eu gostei muito da marca, muito da, de experimentar a marca. que foi a minha irmã que recomendou usar esta marca. E eu gostei muito. Por acaso, é a primeira linha que eu experimento completa, de qualquer marca. É a primeira linha que eu experimento completa depois da minha transição. Então, eu gostei muito. E vale a pena comprar a máscara pela quantidade que ela traz de um quilo. Um outro produto que eu usei foi este condicionador aqui. Ele diz que é 97% natural, como vocês podem ver aqui em cima. É 97% natural e é de menta. Acredito que seja alecrim e menta. Mas eu vou por aqui embaixo o nome em português. É um condicionador que ele diz, é... Sem sulfato, sem parabéns e sem petroquímicos ou petrolatos. Esse é o segundo condicionador da marca que eu uso. O primeiro foi para cabelos tingidos. Se não deram conta, eu estou com o cabelo tingido. Então, eu usei. E esse é o segundo que é para dar volume. Eu não gostei especificamente do condicionador desta aqui, para dar volume, porque deixava o meu cabelo ressecado, ressecado e áspero. Ele tem um... tem uma consistência muito leve. Comparando com a consistência do condicionador e da máscara da Rio Natura, ela tem uma consistência muito, muito leve. Eu tentei usar de várias formas, mas não deu certo. Eu não gostei. Nesse caso, o meu cabelo não gostou deste condicionador em específico, mas vocês podem transmitir. Este eu comprei numa farmácia aqui em Londres. A outra não fez muita diferença. Protegeu a cor, sim, mas como condicionador não fez muita diferença no meu cabelo. Então, esta marca não se deu muito bem com o meu cabelo. Um outro produto, que nesta já acabou e eu estou aceitando usar o frasco ainda, é o Olho Black Seed da O.R.S. Ela vem em outros nomes. Infelizmente, ainda não pus os benefícios deste olho, mas eu vou procurar e vou postar no Facebook. Então, para quem não me segue, comece a me seguir no Facebook. Eu vou pôr as minhas redes sociais aqui em baixo no box de informações só. Então, quando eu postar no Facebook, vocês vão estar a acompanhar. É um olho que eu gostei muito. Ele diz aqui que é para tratamento capilar. Deixou o meu cabelo com muito, muito brilho. Então, infelizmente, eu já não estou a voltar a encontrar. Também comprei em Londres e não encontrei ainda, mas quando eu voltar a encontrar, eu vou voltar a comprar. Eu aconselho a tentarem usar ou a procurar, porque é muito bom. Esta quantidade aqui é de 90ml, que é da marca O.R.S. Está aqui em cima. Espero que vocês consigam ver. Então, obrigada O.R.S. Também não tem um cheiro desagradável, cheira muito bem e dá muito brilho no cabelo. Uma máscara que fiquei surpresa pelos resultados que ela deu foi esta máscara aqui. Deixa eu mostrar. Ela fortalece o cabelo e restaura. É uma máscara de fortalecimento e restauração que contém manteiga de karité, menta e queratina. Para cabelos naturais, quimicamente tratados, pintados e para quem usa chapinhas e coisa toda, esta máscara é indicada. Uma característica da marca Shea Monster é que os produtos são todos com base de manteiga de karité, por isso do nome Shea, no princípio. E todos os seus produtos são livres de sulfatos, parabéns, parafinas, óleo minerais e não é testado em animais e também não tem uma cor sintética. O cheiro dela não é esquisito, é um cheiro normal, mas acho que já senti cheiros melhores em outras marcas. Ela durou-me por volta de um mês porque eu não usei semanas seguidas. Eu usei acho que umas quatro vezes. Gostei muito do resultado. Não deixo o meu cabelo pesado e deixo o meu cabelo definido. Por isso, eu recomendo experimentarem a marca para vocês também dizerem o que é que vocês gostam e o que é que vocês não gostam. Esta marca é de 326 ml ou mililitros. E outra coisa, eu não esperava o resultado que ela deu para o meu cabelo, porque eu sinceramente acho que tem produtos bem mais baratos que também funcionam no cabelo. Este foi o único produto da Shea Monster que eu usei e eu vou tentar, se quiser, se alguém quiser me enviar os produtos para experimentar, eu agradeço, mas eu vou tentar comprar uma linha da Shea Monster experimentar para vos mostrar para trazer também, para dizer o que eu acho sobre a máscara. Ou sobre os produtos da Shea Monster. Último produto que eu tenho para mostrar para vocês. Este produto aqui, da Ergan. É um pudim da marca Fantasia. Quem recomendou e quem deu foi a minha irmã. Ela comprou em Portugal. Acredito eu que não seja tão caro. Eu uso para dar definição ao meu cabelo. Ele diz aqui que ele é enriquecido com vitamina. Também tem base em óleo. Argan. E acho que tem outros óleos. Não é anti-freeze. Dá brilho. Não contém álcool. Então, eu recomendo. Estes são os produtos que eu tenho para vos mostrar hoje. Se vocês gostaram do vídeo deixem um like. Deixem os vossos comentários e sigam-me nas redes sociais. E também no meu canal. Para não perderem mais nenhum vídeo. A partir de hoje, se você não é inscrito. Por favor, inscreva-se. Porque você não vai querer perder nenhuma novidade. Então, espero que fiquem muito bem. E continuem a espalhar os vídeos. Como vocês têm feito. E quem não espalha, para começar a espalhar. Então, beijo. E até mais.